Boa noite. Começamos esta edição com o drama de uma família que denuncia negligência no atendimento de um paciente em ouro branco com sintomas da febre amarela. Os parentes alegam que um homem de 41 anos em estado grave acabou morrendo por causa de burocracias ligadas à transferência para o CTI de um hospital particular. Reclamam ainda da falta de tratamento adequado na policlínica da cidade de responsabilidade do município, uma das unidades procuradas pela família. Para a família, tristeza e revolta. Camilo Moura de Assis tinha 41 anos e morreu no último domingo no hospital de Barbacena por falência múltipla de órgãos e febre hemorrágica. No comunicado emergencial da prefeitura da cidade, a suspeita, que está sendo avaliada pela FUNED, febre amarela. Doença que teria sido descartada dias antes no primeiro atendimento na policlínica de ouro branco, cidade onde Camilo vivia, com a mulher e os filhos de 6 e 9 anos. Segundo a médica, ela descartou a possibilidade de ser febre amarela e começou a tratar como uma bactéria no estômago. E nisso ele só foi piorando? Só piorando. Nesse primeiro atendimento, as dores, a fraqueza e os olhos irritados, sintomas que Camilo estaria relatando, foram tratados com antibiótico, analgésico e colírio. Com a piora dele, a mãe de Camilo, que mora no Espírito Santo, conseguiu por telefone uma consulta no hospital particular de ouro branco. Com a gravidade do quadro, era preciso internação no CTI, o que acabou não acontecendo. Dona Ivânia reclama da garantia antecipada que teria sido exigida pelo hospital para a diária que custaria 9 mil reais. Eles queriam uma garantia que eu chamo de cheque calção e nada foi feito. Pelo contrário, foi um maior descaso por causa de dinheiro. No momento, a família quis tirá-lo do hospital particular. De jeito nenhum. E eu ainda alertando a minha nora com medo dela ficar muito ansiosa e com medo e tirar ele de lá. Entendeu? E foi o que aconteceu, porque ela se sentiu coagida demais, com medo dele não ser atendido e ainda acabar tendo um óbito ali mesmo. Então ela correu e tentou outro caminho. De volta à policlínica, foram mais dois dias até ele ser levado ao hospital de Barbacena, onde finalmente foi para o CTI, já na madrugada de domingo. Horas depois, Camilo morreu. Apresentou um quadro daquele. Se o estabelecimento, o hospital não tem condições de atender, ele é obrigado, sabe? Respeito à vida. É transferir para qualquer hospital que tenha CTI, que tenha condições de fazer um bom tratamento. Então o sofrimento que ele teve nessa policlínica poderia ter sido evitado. Nós não sabemos se evitaria a morte, mas pelo menos evitaria o sofrimento. Agora, indignação, revolta, porque se tivesse tido mais atenção, eles estarem hoje aqui com a gente. Então é muita indignação da revolta. A Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Branco informou que o paciente foi atendido na policlínica da cidade de acordo com os procedimentos normais no período em que esteve na unidade. Disse que recebeu Camilo Moura de Assis na madrugada do dia 26 de janeiro, depois de ter saído do hospital Fundação Ouro Branco. Foram feitos os exames necessários e buscada a estabilização clínica para transferência para Barbacena, obedecendo a um fluxo de emergência definido pela Secretaria de Estado de Saúde. Esclareceu ainda que no cartão de vacinação do paciente constava que ele já havia sido vacinado contra a febre amarela, mas afirmou que a imunização, em alguns casos, pode não ser efetiva ou completa, ao lembrar que a vacina demora em torno de 10 dias para atingir o potencial máximo de proteção. Já o Hospital Fundação Ouro Branco afirmou que o homem, enquanto esteve na unidade, recebeu os primeiros atendimentos médicos imediatamente e que depois os parentes foram orientados sobre a necessidade de internação e cuidados específicos. O hospital alega que a família recusou o atendimento e optou por levar o paciente a outra instituição de saúde por conta própria. O Zoológico de Belo Horizonte vai ser reaberto amanhã, depois de ficar uma semana fechado, para a prevenção da febre amarela. Mas atenção, o retorno para visitação terá uma exigência para o público. A apresentação do documento de identidade e do cartão de vacinação comprovando a dose contra a doença tomada há pelo menos 10 dias. De acordo com a Fundação de Parques Municipais e Zoolotânica de Belo Horizonte, a medida é para sensibilizar a população e aumentar as taxas de vacinação, além de garantir a segurança dos que visitam ou trabalham no local e também dos animais do zoológico. A nova regra segue recomendações da Secretaria Municipal de Saúde, embora as autoridades não tenham registrado no local nenhum caso de febre amarela ou morte de primatas. E por falar em primatas, eles estarão fora da área de visitação. Eles foram transferidos para recintos adaptados, fechados com telas finas que não permitem a passagem de insetos. O zoológico da capital funciona de terça a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. A Polícia Civil prendeu em flagrante um jovem que tomou um carro de assalto no bairro Padre Eustáquio, região noroeste da capital. A vítima foi uma motorista de aplicativo. Na delegacia, o suspeito chorou e disse que estava arrependido do assalto. Ricardo Henrique de Oliveira Pinheiro, de 24 anos, foi detido em flagrante por ter tomado um carro de assalto no bairro Padre Eustáquio. A vítima foi uma motorista de Uber. Segundo a polícia, a motorista estava com o carro estacionado na rua Itororó. Ela mexia no celular e esperava uma corrida do aplicativo, quando foi abordada pelo assaltante, que chegou armado. Ele bateu o revólver no vidro, anunciou o assalto e pediu que a mulher passasse para o banco de trás do veículo. Ao sair do carro, a mulher conseguiu correr e pedir ajuda, enquanto o assaltante decidiu fugir com o carro. O homem foi preso por policiais civis da terceira delegacia do centro de BH. Os investigadores já estavam em operação no Padre Eustáquio por causa da quantidade de assaltos a veículos do bairro. A arma do crime também foi recolhida. Um revólver calibre .38 carregado. Ele assumiu o crime, confessou de forma muito espontânea, muito tranquila. E ele alega que iria roubar o carro para passear com a menina, para dar um rolê com a garota. O homem suspeito de envolvimento no desaparecimento de uma mulher no sul do estado se entregou à polícia de boa esperança. A mulher estava grávida e sumiu há pouco menos de dois meses. Ed Carlos de Assis Costa chegou à delegacia de boa esperança acompanhado do seu advogado. O suspeito! Segundo a polícia, o suspeito havia se apresentado no Ministério Público. Ele foi interrogado pelo delegado responsável pelo caso por mais de duas horas. O agricultor negou a autoria do crime. Não sei o que aconteceu, ela desceu do meu carro e sumiu. Você não a matou? Não matei. Amigos e familiares que estavam na porta da delegacia se revoltaram na saída do suspeito que foi levado para a cadeia. Apesar de ter negado o crime durante o depoimento, a polícia afirma ter provas suficientes de que Ed Carlos matou sim Ana Clara Barbosa. Ele vai permanecer preso preventivamente até que o caso seja esclarecido. Ele foi o último a estar com ela, ele realmente afirma isso, ninguém mais a viu depois desse momento. Ele, no carro dele foi encontrado vestígios de sangue que está no laboratório para análise do exame de DNA para confirmar se este sangue é humano e se é dela. Ele não consegue explicar a ativação do telefone celular dela, do chip, que supostamente teria sido quebrado três dias depois do desaparecimento. Ele nega isto. E o telefone dele foi utilizado numa estrada sentida a Coqueral, do qual ele negou em depoimento e foi registrado via a ligação telefônica, via a antena de celular. Ele estava com ela, não adianta ele querer negar, foi ele sim. Ana Clara de Souza Barbosa, de 26 anos, está desaparecida desde o dia 13 de dezembro. Segundo familiares da jovem, que na época estava grávida de três meses, ela saiu de Sete Lagoas para encontrar com Ed Carlos em boa esperança. Depois de mais de um mês do desaparecimento, dois primos do suspeito afirmaram para a polícia que Ed Carlos teria assumido a autoria do crime, que teria matado a namorada a pauladas e em seguida ateado fogo no corpo, que teria sido jogado num penhasco na Serra da Boa Esperança. Após essa informação, policiais e bombeiros iniciaram as buscas pelo corpo, mas nenhum vestígio foi encontrado. Ainda de acordo com a polícia, as buscas serão retomadas. Agora o que você disse para os seus primos, que eles disseram para a polícia que você teria dito que havia matado ela, inclusive com requintes de crueldade. Por que você disse isso? Não, eu não disse isso para eles, coisa da cabeça deles, entendeu? Eles mentiram? Com certeza. Como ele está negando, agora eu fiquei com mais fé ainda, dele estar com ela em cárcere, porque ele é psicopata. O que vocês esperam, dona Fátima? Justiça, justiça, espero que ele não seja solto, ele não seja solto. O que você está fazendo? 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 Motoristas que passam pela Avenida das Indústrias em Santa Luzia precisam redobrar a atenção por causa da abertura de uma cratera às margens da via. O trecho em que a cratera se abriu fica no limite com a MG20. A área foi isolada pela Defesa Civil e o trânsito flui em meia pista. Segundo a Prefeitura de Santa Luzia, as obras para reconstrução serão realizadas depois que a chuva parar. A previsão é de que os reparos sejam concluídos no prazo de 10 a 15 dias. E tem cratera para todo lado. Atenção motoristas que precisam passar pela BR-352 próximo a Martinho Campos, na região centro-oeste do estado. A rodovia está cheia de buracos, como vocês podem ver aí na reportagem de Denise Guerra. É tanto buraco que é difícil encontrar um trecho em bom estado. Muitos motoristas se arriscam, invadem a contramão e precisam diminuir muito a velocidade. Desloca pneu, estraga, demora duas horas e meia a mais na viagem. Prejudica várias coisas, né? A fecha de mola, embuchamento, pneu. É um prejuízo violento. Marcos é borracheiro e conta que em muitos casos, os pneus dos caminhões que caem nos buracos não tem nem conserto. As maioria dos pneus sempre estouram e não tem utilidade para nenhum. Entendeu? O certo é comprar outro. Em novembro do ano passado, mostramos a revolta de motoristas com a situação da rodovia. Um mês depois, começou a operação tapa-buracos. De acordo com o DENIT, o investimento será de 5 milhões de reais para recapeamento, tapa-buracos e limpeza das margens da estrada. Já tem um bom tempo, né? Que eles estão aqui na estrada e a gente está vendo que tampa um, abre outro. A gente quer essas ações um pouco mais rápidas. A primeira etapa da operação tapa-buracos foi realizada de Abaeté Martinho Campos. O que chama a atenção neste trecho é que o asfalto colocado para tapar o buraco, veja só, já está soltando. Quem precisa passar pela rodovia todos os dias fica revoltado. Dependemos da estrada para tudo, para escoamento de produção. O que nós precisamos aqui é um recapeamento já. Os problemas na BR-352 estão longe de terminar. Muitas placas estão encobertas pelo mato e não há acostamento. Vários acidentes, inclusive agora recentemente teve mortes aqui, porque não tem acostamento, muitos buracos, entendeu? E já estão tapando os buracos, já estão aparecendo novos buracos, entendeu? Então a população tem sofrido demais. Macho Campos, Abaeté, Pompéu, o pessoal do G15 que depende dessa região aqui, da região centro-oeste. Segundo o DENIT, o serviço de tapa-buraco foi interrompido em algumas vezes por causa da chuva, mas continua sendo executado. Informou que os outros serviços terão início após o carnaval. Moradores de Maria da Fé, no sul do estado, foram surpreendidos nessa manhã com uma temperatura de 8,6 graus. Isso em pleno verão, hein? O registro foi o menor do estado nesta quinta-feira. Uma massa de ar frio atua na região e o frio deve permanecer até o fim de semana. Nas outras áreas, a previsão é de chuva, como a gente vê agora no nosso mapa. O tempo segue parcialmente nublado e com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões. A tempestade pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento. Na capital, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Em Arinos, a temperatura vai de 24 a 30. De 20 a 31 graus em luminárias. Varia dos 19 aos 27 em Conselheiro Pena. E em Patos de Minas, mínima de 18 e máxima de 30 graus. No mês passado, o JA mostrou a situação precária de uma unidade de recolhimento de pequenos volumes do bairro Castelo, em Belo Horizonte. O acúmulo de entulho e sujeira prejudicava vizinhos. E hoje, nós voltamos ao local para saber se os problemas foram resolvidos. E não é que tivemos uma surpresa. Olha só. É após muita luta nossa. Inclusive, dos moradores aqui do condomínio, a gente conseguiu, né? Vamos ver agora se vai desativar mesmo, né? Está sendo excelente para nós aqui, entendeu? Porque antes dava muito bicho, barata, subida para os prédios, entendeu? A nova unidade de recolhimento de pequenos volumes do Castelo será aqui, na Avenida Tancredo Neves. O local é menor, mas toda a área já está cercada. E haverá uma sede operacional com funcionários da Prefeitura. A fiscalização também será intensificada, não é isso, Ana Paula? Isso mesmo. Esse local é o local todo revitalizado, a sede operacional nova, caçambas, todo o equipamento, paisagismo, arborização do local foi tudo pensado para o funcionamento adequado da unidade de recebimento de pequenos volumes, que vai funcionar aqui, de segunda a sábado, de 8 às 17 horas. Os primeiros moradores a usarem um novo espaço de descarte de lixo aprovaram a ideia. O local anterior não era muito adequado, existia uma escola próxima, existia outros prédios em frente. Aqui está mais adequado e a estrutura parece que melhorou também. Ficou bom, né? Ficou grande. Ficou um local mais próximo, né? Ficou bom. Um mineiro desenvolveu uma pulseira com GPS para que os pais monitorem os filhos. A ideia é ajudar na localização nos casos em que as crianças se perdem no meio de multidões. A ideia do projeto surgiu quando o Renato perdeu o filho dele, na época com 7 anos de idade, em uma praia. Assim que achou o menino, ele pensou em criar um sistema de monitoramento portátil. A gente percebeu que se naquele momento que a criança se afastasse, a gente conseguisse alertar os pais, diminuiria muito essa dor que causa quando a gente perde o filho. Com uma pulseira no braço, a criança é localizada dentro de um raio de até 70 metros. A pulseira conecta em qualquer aparelho de telefone que possua a tecnologia Bluetooth. Você faz o que a gente chama de sincronismo, né? Faz o celular conversar com o nosso dispositivo. É um processo bem simples, né? E a partir daquele momento o celular passa a monitorar aquele dispositivo, né? A ideia é que a gente tem que monitorar até cinco crianças ao mesmo tempo. A própria criança tem um botão de ajuda se ela apertar, que ele emite um alerta para o pai e o pai toma as devidas providências que ele achar necessário. A pulseira pode ajudar, mas de acordo com esta psicóloga, é importante que os pais conversem com os filhos e expliquem o motivo do uso do equipamento. Se for utilizada uma criança muito pequena, assim, de uma idade de 3, 5 anos, os prejuízos para ela é menor, porque ela ainda não tem tanta consciência do que se trata dessa pulseira, por exemplo. Pensando em uma criança maior, ela já pode se sentir insegura também. Dos pais não confiarem nela, dela achar que não consegue se virar ou conversar, enfim. Desenvolver sozinha no mundo, né? Pensando em adolescentes, então, o risco pode ser maior se não bem conversado, se os pais não dialogarem bem com esse filho, explicarem o porquê dessa medida. Com muito diálogo e compreensão, é possível desfrutar dos benefícios do equipamento. A pulseira deve ser comercializada ainda este ano. A pulseira passará a ser comercializada online no segundo semestre deste ano. O preço estimado será entre R$ 150 e R$ 200. Daqui a pouco, nossa equipe bateu um papo bem legal com integrantes do Bloco Baianas Osadas, que vai trazer muitas novidades para o carnaval deste ano em BH. Não perca, a gente volta em instantes. O comércio de Belo Horizonte vai ficar fechado entre o domingo e a terça-feira de carnaval, nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro. As lojas vão ficar abertas no sábado, dia 10, e retomam as atividades normais na quarta-feira de cinzas. Após o meio-dia, segundo a orientação da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas. Carnaval já está aí, tem bloquinho pipocando para todo canto em BH, e aí é claro que o maior deles também já está com a batucada a todo vapor. Nosso bate-papo de hoje é com o grupo Baianas Osadas, que está cheio de novidades para a folia deste ano. Então a gente veio falar com eles aqui da escadaria da Igreja São José, centro de BH. A concentração do Baianas este ano vai ser aqui pertinho, né, Gel? E tem parada no caminho. Conta como é que vai ser esse carnaval. Pois é, o Baianas vem para o sétimo carnaval, né, em seis anos. A gente vai sair aqui na Fonspena, e em determinado momento vai fazer o ato da lavagem que a gente fazia no Sulacap, esse ano aqui na escadaria da São José. Uma alegria fazer na igreja, já que é uma reverência a lavagem do Senhor do Bom Fim, na igreja do Bom Fim, a gente vai fazer na São José. O padre Flávio acolheu essa história, essa ideia. E aí o Baianas traz muitas novidades, né, a gente está lançando uma música nova, que é o Sou Baianas, que cantamos aqui com vocês. E Sérgio Marques chegando como cantor, novidade também desse novo carnaval do Baianas, o carnaval desse ano. E uma campanha belíssima para a Pai, que tem até um verso da música, que faz um coração aí. O Baianas vem com uma ala inclusiva, pessoas com deficiência intelectual, física, dentro do bloco, junto com a gente, né, mostrando que o carnaval é para todo mundo, é lugar de todos, é para a cidade inteira, para qualquer pessoa, seja quem for, de onde vem, do jeito que vier. O Carlinhos, o Brau, né, ele é o nosso homenageado, né, do momento. A gente vai fazer algumas eleituras dele no desfile. E para mim é uma satisfação imensa estar fazendo parte dessa família do Baianas, né, o coração está mil aí. Arrastar o público aí para a Fonse Pena. Fazer todo mundo da SAI, o ano passado foi 500 mil pessoas, hein, esse ano tem que aumentar, hein. E a tendência é essa, né, Giel? Então vamos fazer o possível para que isso aconteça. Sábado tem ensaio do Baianas, onde? Tem o ensaio Osadio de Verão, esse vai ser o último dia 3 de fevereiro, sábado agora, na Vila Albertina, Baianas Osadas. Ensaio da bateria de 2 até 5, depois vai ter o encerramento com convidados. Tem a banda do bloco Beste do Vando, que é uma galera massa, que é muito amiga, muito parceira. E também a galera do bloco Baianeiros, né, Lelo e Daniel junto com a gente. E mais Dani Moraes. Essa é uma festa maravilhosa até às 10 da noite. Todos os convidados para sábado. Vambora para o Baianas. Vambora para o Baianas e para o Carnaval de BH, que está bom demais, né, gente? Até mais. O JA termina aqui. Obrigada pela companhia nesta quinta-feira. Estaremos de volta amanhã, a partir das 7h15. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá. Boa noite. 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 Boa noite.